memória motora então essa memória motora ela vai nos ajudar a desenvolver essa velocidade como que você vai desenvolver essa memória motora quando você está estudando isso aqui com o metrônomo você está fazendo isso quando você está fazendo isso e você está estudando com o metrônomo é estudar mais devagar eu toquei muito rápido mas aí você vai treinando a sincronização do arco junto com os dedos não é isso? não é isso que está fazendo agora? você está treinando a sincronia do dedo com o arco você aqui está gravando na sua memória a música e aonde os dedos estão naquela parte da música e você vai criar uma memória motora disso quanto mais você repetir mais você grava agora é importante repetir com atenção o que você vai prestar atenção aqui? em tudo você vai prestar atenção no movimento do arco no movimento dos dedos no relaxamento na sua postura e tudo isso são movimentos e com esses movimentos você vai estar criando uma memória motora você vai estar criando essa memória motora com os movimentos se você estiver prestando atenção em todos esses movimentos você vai conseguir gravar na mente uma série de movimentos e o estudo é para isso é para desenvolver a sua memória motora então você vai mudar então E aí